Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera no último vídeo a gente quase que a gente consegue ir pra final aí do campeonato catarinense não conseguimos mas na temporada passada a gente conseguiu acesso galera aqui para a série B do campeonato brasileiro vamos fazer aqui a nossa estreia vamos pegar aí a equipe do Ceará acho que é um jogo totalmente difícil porque eu não conheço aqui as equipes aqui da série B porque a gente está na série C galera a gente sabia qual era o nível deles lá o nível dele dá pra gente ganhar bora ver aqui na série B como é que a gente vai se sair só a gente vai ter pedrela aqui pra gente vamos pegar o Ceará vamos pegar o internacional vamos pegar a equipe do Brasil de pelotas e por último galera aqui contra a equipe do Guarani se der como sempre a gente tá aqui contra o oeste é isso aí vamos que vamos aqui contra a equipe do Ceará vai ser um jogo galera fora de caso jogo difícil eu não conheço as equipes daqui e praticamente são muito melhor que a gente aí então eu vou jogar aqui no 3,5,2 aí vou assim com essa formação em contra a equipe do Ceará deixa eu dar uma olhada aqui ó nossa eles são muito mais fortes do que o da gente a equipe da gente até o goleiro reserva deles aí é melhor que o meu goleiro titular então eu vou assim na defensiva aí contra eles e também vai ser fora de casa ó Roches aí que a gente pegou emprestado tá jogando muito bem aí vem André vai ser uma boa fase tomara que jogue bem aí contra a equipe do Ceará é isso aí vamos que vamos aí pra esse primeiro tempo contra a equipe do Ceará vai ser fora de casa galera rola a bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Ceará um jogo totalmente difícil aqui fora de casa no Castelão 32 mil no estádio é 1 a 0 ali Max nosso zagueiro abre pra cair no primeiro tempo hoje estão jogando com a mesma formação o jogo eles estão indo muito melhor no jogo estão com a força de bola também galera é praticamente dentro de casa a gente tem um golzinho ali nesse primeiro tempo deixa eu ver dá uma olhada aqui eu tô jogando pelas laterais agora eu acho que é isso aí que tá fazendo a diferença ali pra gente a gente conseguiu abrir o placar vamos pro segundo tempo 1 a 0 ali no primeiro tempo aí na estreia da série B do campeonato brasileiro empata o gol ali empata ali a equipe do Ceará ali empata 1 a 1 na partida bora que fazer uma substituição vou botar aqui Igor e nossa Max também tá muito cansado mas não tem outro zagueiro vou mandar aqui na laterais vou botar aqui Dan Lay mudar aqui de lado porque esse Gustavo é esquerda e no meu campo tá cansado aqui vou botar aqui esse Alex Juan é perigoso a gente fazer essas mudanças aí e vai acabar o primeiro do segundo tempo e assim empatamos aí na estreia e contra a equipe do Ceará um jogo fora de casa tem jogo aí pela liga pela Libertadores parece ali nem vi direito aqui vamos pegar aí agora a equipe do Internacional que vem de derrota tá ali em 10 ou não sei quanto ali deixa eu ver aqui será que ele vem de derrota estrearam com empate também é vem de empate aí também eles bora sair aqui bora voltar aqui pra nossa equipe o jogo vai ser dentro de casa não sei se eu posso botar aqui um time normal aqui ó no 4-4-2 contra eles também a gente pode botar aqui pra cima total aí pra cima deles mas vai ser perigoso demais a gente botar um time muito forte e ofensivo contra eles mas tem um time ali né golos deles também também o ataque também é muito melhor que da gente galera então eu vou botar aqui no 4-4-2 galera normalzinho aqui contra eles aí eu boto aqui na defensiva eu acho que eu vou assim galera o Internacional aí uma equipe muito forte então vou jogar aqui no 4-4-2 se segurar mais um pouco ali no meu campo vão que vão aí contra a equipe do Internacional e isso galera rola bola começa primeiro tempo ali contra a equipe do Internacional é 1 a 0 ali Leandro Sapete abre o placa aí já começamos bem a 2 a 0 ali Roches faz 2 a 0 ali pra gente começamos muito bem aqui um empate agora conseguindo aqui a vitória parciais aí contra a equipe do Internacional o time não tá cansado então vamos que vão aí pra esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente e a pênalti aqui pra gente bora botar aqui Roches Roches ali tem um pênalti ali pra gente pode fazer o terceiro golzinho ali pra gente Roches manda uma bomba pode sair o terceiro gol é isso aí e a do outro lado 3 a 1 ali faz um golzinho ali a equipe do Internacional deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer ó nosso time não tá cansado então gostando de vir aqui não tô cansando bora mudar aqui na laterais eu vou botar aqui Dan Lay vou botar aqui de lado aqui mudar de lado e deixa eu ver eu acho que é só essa mudança bom que vamos aí pra esse restante do jogo tá cansado um pouco Roches ali mas não vou tirar ele 3 a 1 ali pra gente conseguiu zangar a vitória aí nossa vai empatar não né acaba o jogo e esse aí conseguindo a vitória no sufoco quase que o Internacional consegue o empate mas não consigo arrastar ali a vitória então ó tem o propósito aqui da seleção do Canadá não vou galera não vou aí Canadá tem o Mali não 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 vou bora ver aqui tem aí jogo pelo Brasil a gente tá em 2018 né galera vai ter Copa do Mundo parece já aí acho que é deixa eu dar uma olhada aqui ó seleções seleções grupo é galera vai ter Copa do Mundo aí se algumas seleções dessa aqui me chamar eu vou hein se alguma seleção aqui tiver aqui na Copa do Mundo o Mali ó o Mali tava aqui o Mali o Kosovic também né era por ter vindo aí pra uma seleção dessa aí mas só seleções fracas vou jogar uma Copa do Mundo com seleção fraca não vale a pena pode esperar uma melhorzinha chamar a gente vamos agora pegar aí fora de casa e contra a equipe do Brasil de pelotas e galera aqui a gente tá devendo não tô devendo não eu pensei que tava devendo e tava aqui é pra gente ter renovado aqui com nosso jogador mas já renovou automaticamente ali é por ter renovado mas me esqueci a gente tá ali com 70 mil só quase devendo aí a equipe a gente tem que arrumar um dinheiro urgente aí eu acho que eu vou vender algum jogador desses aqui eu não sei o que eu vou fazer e tem aqui jogadores também aqui na base deixa eu dar uma olhada aqui ó tá quase alguns jogadores quase prontem para subir aí para a equipe titular então a gente vai ver ali que a gente pode fazer vamos pegar agora a equipe do Brasil de pelotas vou deixar aqui de branco e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Brasil de pelotas 1 a 0 ali para eles Bruno Lopes abre o placar em primeiro tempo começamos mal que fora de casa contra eles mas o jogo tá quase equilibrado ali estão só com 6 pontos ali 6% ali a mais aí do que o time da gente deixa eu ver nosso time não tá muito cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 nossa 2 a 0 ali João Afonso faz 2 a 0 galera já que a gente tá perdendo agora bora fazer uma mudança deixa eu ver que eu posso fazer aqui ó vou recuar aqui nossos laterais e vou botar aqui então bora tirar aqui esse Henrique Matos bora botar aqui mais o meu campo será que estaria cega eu nunca testei essa formação aqui ó bora testar aí vou botar aqui esse Júnior Sutil ou Alex Ruan esse Alex Ruan é de esquerda então bota ele aqui e eu vou deixar a ultimação com o zagueiro aqui adiantado essa informação se dá certo bora ver se assim dá certo bom que vamos aí para esse restante para esse segundo tempo deixa aqui pelo meio mesmo pelo meio estou jogando muito melhor galera então vou recuar que eu deixaram 4 4 2 normal vou botar aqui pelas laterais que a gente botasse pelo lateral a gente vai ficar assim defesa sim vai ter defesa então esse aí deixar com o batidor aqui com Alex Ruan bom que vamos aí para esse restante do jogo nossa não deu certo ali 3 a 0 ali para a equipe do Brasil de pelotas bora botar aqui esse mas não tem um outro então agora fazer essa formação aqui ó com três atacante bora adiantar aqui bora botar aqui esse Marcelo esse Marcelo Feliciano bota uma Alisson ali no meio e deixa aqui pelo meio pelo meio é vou deixar pelo meio ataque total 3 a 0 ali para a equipe do Brasil de pelotas é não conseguimos foi expulso ali um deles não conseguimos ali pelo menos um empate ali 3 a 0 ali para a equipe do Brasil de pelotas 2 1 uma vitória um empate e agora uma derrota aí no campeonato para pegar agora aí a equipe do Guarani que é o 10º colocado aí do campeonato bora botar aqui no 4 4 2 vai ser o que fora vai ser em casa né jogo vou jogar sim a gente jogou bem contra a equipe do Internacional então vou deixar assim também pelo meio é vou deixar pelo meio vou deixar aqui de vermelho que eles estão ali de branco esse aí esse aí vai ser o time vamos que vamos aí contra a equipe do Guarani e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Guarani 0 a 0 aqui por enquanto nesse primeiro tempo nossa é 1 a 0 ali o Anderson abre o placar aí no primeiro tempo é estão indo muito melhor que a gente ali a gente não tá jogando bem aí contra a equipe do Guarani estão e não ele não tem um time aliás ele tem muito time muito bom hein galera nossa pelo que eu tô vendo ali muito bom deixa eu ver aqui ó a gente não vem jogando bem com essa formação aí devem botar as pelas laterais e a gente ia jogar bem mas essa formação pelas laterais não dá certo então aqui bora fazer uma mudança aqui é será que assim a gente jogaria bem ó botar aqui pelas laterais para ver que dá alguma coisa 1 a 0 ali para a equipe do Guarani tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui ó Roches pode fazer um gol de empate aí pra gente pode fazer um a 1 na partida tem um chute forte ali Roches longe do gol nossa perdeu um gol perdeu um pênalti ali nosso atacante Roches bora ver o que pode fazer ó não tem o que fazer aqui no time galera esse é o time aí tem uma melhorada em um monte ali no time só tá faltando a gente fazer o gol aí era pra gente ter empatado ali com o Roches mas Roches perdeu ali um pênalti é perdemos aí dentro de casa contra a equipe do Guarani a gente jogou bem só não conseguimos a vitória e tem jogo aqui pelo contra o oeste galera mas eu vou jogar no próximo vídeo só pra gente não o vídeo não ficar muito grande no próximo vídeo estamos aqui ó quase aqui na zona de rebaixamento próximo a gente tem que ganhar para o oeste se a gente não quiser ir para aqui para a zona de rebaixamento eles estão ali também brigando então é isso galera trouxe aqui quatro jogos pra vocês então o nosso com a confiança da diretoria tá muito mal ali a gente a torcida tá um pouco melhor mas a diretoria tá muito mal tá muito mal aquela diretoria não tem nenhum retrospecto aqui com o oeste então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um t já você se inscreve no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí